Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a criança da Adidas e o Steve! Que merda hein? Sabia não? Fazer um caos aqui, pô câmera cena que melhor... Mano, olha o Steveão aí galera, olha o Steveão da hora. Ó, o próximo vídeo vai ser muito da hora também galera. Vai ser muito da hora que eu vou mostrar. Vai, moça, por que que não foi? Olha aí galera, dá uma arma pro Steve, olha ali mano. Olha lá que bizarrão, vai Steve! Vai lá, tira a polícia mano. Um caminhão, moça! Caraca galera, destruiu o caminhão mano. Ó, vamos ver, ó o Steveão! Ó, só lá lá em cima, só lá lá em cima. Iô, iô, iô! Vai atirar lá Steveão! Uô, só! Caraca, que bala galera. Mas ó, o que eu vou mostrar agora pra vocês aqui ó. Pera aí, sai daqui polícia. Bora lá Steveão. Vou ativar um negócio aqui muito da hora, galera. Olha lá, Steveão! Imagina se o Steve vai lá hein galera, já era! Vou ativar hein galera. Olha isso aqui galera, nossa eles mataram o Steve, mano. O outro na nossa frente, meu Deus. Eu vou ativar mais, calma, 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 calma. Olha lá, olha lá, eles estão... Eles estão atrás de mim, sai, 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 sai. Ai, socorro, sai, ai, sai. Nossa, é... Ih, ele matou os outros cachorros, sai. Chama a polícia, chama a polícia. Calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Esporte caminhão. Pera aqui. Nossa, mas tem metade dos cachorros. Porra, 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 porra. Nossa, que que é isso, cara? Nossa. Bem louco. Ué, os cachorros estão brigando, é impressão minha, mano. Impressão minha, né? O que isso daqui, mano? Agora que eu esqueci... Morre. Pera aí galera, deixa eu... Probleminhas aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Vai, 시�mon, vai. Vai, 시�mon, vai. Vem, 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 vem. Não vai, o quê, o quê, o quê, o quê? É, realmente. Vamo lá, ativo o turbo. Vai. Uhhh, você tá pegando os... Tá pegando um turbo, Victor! Vem lá, estivão. Nossa! caraca que bala mano nossa cadê os cachorros galera olha que bala essas skins né cara olha isso aí olha que isso mano tá doidão vocês te veem eu também olha aí galera olha o tanto de cachorro meu deus caraca mano se eu matei um toma aí vai vir tudo meu deus é vou começar a vinho vou começar a vinho ó mentira vai 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 nossa mano ninguém tá vindo galera preguiça nossa matei que isso que isso cara o tubarão tá do meu lado eu não te perguntei só aqui mano só daqui a gente vai gente vai pegar o fogo carro sai vai 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 falou 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 chegou a turma galera vim tá aqui ó podem pegar essa mulher oh você parece burro Ehi mas é burro weiss vamos atirar não é nossa sim o ô de bolo do carro na bala faz ovo Uhul! Uiôôôô! Meu Deus! Queima, queima, queima! Vai, vai, vai! Os cachorros vão vir pra cá, será? Que isso, mano? Te desmilho de tudo! Nossa! Morreu! Ói, 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 carrom ali, mano. Bora, Esteevon. Bora, Esteevon. Vai, 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 vai. Vamos lá pra cidade, Esteevon. Vai, vai, vai. Pega esse carro aqui, ó. Bora lá, mano. Vai. Dá, ó Esteevon, mano. Esteevon. Ah, Esteevon vai atrás. Aí? Isso, mano. Falou, falou, falou. Falou, 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 mano. Vai, vai. Corre aqui, corre, 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 galera. Corre. Agora meteu o pé! Espera aí galera! Espera aí galera! É um momento! Um momento! O que é isso? E morreu! Esteve me atacou lá! Esteve acabou comigo! Nossa, morreu já? Que burro! Dá zero pra ele! Aí galera! Bora ver se esse aqui é mais ágil! Ué! Luiz Estevão aí! Eu sou louco! Nossa! Uou o bagulho ali! Ah Estevão pega um carro aqui! Quero pegar um carro galera! Quero pegar essa área aqui! Espera aí! Vou pegar o carro galera! Eu sou ladrão rapaz! Olha o carro aí mano! Olha isso galera! Bora, bora, bora! Vai Estevão! Vai, vai! E tu não queres que esse explodito vai velho! Vai, vai, vem, vem! Bora, bora, bora! Olha lá! Falou loser velho! Vamos de perdedor! Corre! Nossa! Não! Deus! Não! Deus! Por favor não! 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 Nossa galera! Meu Deus! Põe a viradinha! Ah não, 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 não! Que isso mano? Não sei! Bora, bora! Não cai fora daqui Steve! Vai! Não! Não! Cuidado, bora! Não! Sai, 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 sai! Não! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá Steve! Vai lá, vai lá! Vai lá Steve! Vai, vai lá! Vai! Nossa! Boa Steve! Olha! Que isso mano! Chihui bugadão, velho. Não, nada a ver, irmão. É, pera, 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 pera. Moça, galera. Que bizarro, cara. Sai, 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 sai. Que isso, cara? Mano, sai daqui. Cuidado, Chihão. Então, pera. Nossa, acabaram. Mataram ele. E morreu. Tô aqui, nossa, os caras tão me metralhando Salada aqui Toma aí Toma Nossa, de volta tá destruindo tudo, cara Chama a polícia, chama a polícia Nossa, cara Vai lá, vai lá, chegou, atira, atira, atira Vai aqui, cara Vai, coloca, coloca aí Nossa, a polícia tá bem Tá, tá de mal com a boca, gente É óbvio, velho Nossa, cara, que que é isso O guarda pegando fogo, mano Vai lá, Chim, vai Pega ali, mano Nossa, com fogo, guarda Apaga essa festa aí, viu Pode ficar de boa, nossa, falei três Falou, ó Isso, Chimão mostrou ali Olha lá, acho que ele tá atirando Não tá não Cuidado, cuidado, cuidado Não consegue, né Bora, galera, bora, galera Fogou Uuuuhuuuhu Pôô, voa, voa, voa Dança, cara Que isso aqui, mano Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Agora Ah, tá Calma, calma, galera A gente vai fugir, calma Sai Falou é claro Você tá no helicóptero? Morro! Caraca! Não atirou não Morro-se na cara Não, peraí, peraí Vou fazer desse helicóptero descer Desce aí, desce Tirou Meu amigo Galera, vou deixar esse vídeo por aqui Que da hora esses pés Da criança da Adidas Adidas ali, a criança da Adidas E do Estevão Que Minecraft Que Com uns cachorros bizarrões Que atacam, é uma Queen né galera E aí ó Olha que bizarrão, tô entrando no carro Fala galera